Olá, eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e estou aqui para o quadro A Psicóloga Responde. Neste vídeo, eu irei responder a uma pergunta de uma seguidora. Ela disse assim, Cíntia, compulsão alimentar tem relação com compulsão por compras? Mas, sofro com essas duas compulsões. Perdi minha mãe e essas compulsões surgiram depois que minha irmã vendeu a casa da minha mãe, que era o único vínculo que eu tinha com ela. Sou sua fã, Cíntia. Bom, vamos lá. Antes de entrar nessa temática, vou pedir para você algumas gentilezas. Curte esse vídeo, comente ao final, compartilhe com pessoas que possam também se beneficiar, gente talvez que você sabe que está comprando demais, que talvez está tendo descontrole alimentar, não é? E também que você, caso não seja ainda assinante do canal aqui, possa clicar no sininho e garantir a sua assinatura, para que assim você receba notificações de vídeos novos, assim que forem publicados neste espaço. Mas, vamos lá, vamos lá. Nessa pergunta feita, tem duas questões que eu quero aqui abordá-las. A primeira questão é a seguinte, essa pessoa, ela diz que ela perdeu a mãe dela, ela está no processo de luto e que, depois que a irmã vendeu a casa que a mãe morava, essas compulsões, tanto por comida como por compras, se acentuaram, não é? A primeira questão, a primeira questão, o primeiro ponto que é muito importante que você entenda, a aceitação, não é? A aceitação dos fatos. Me parece que essa pessoa, obviamente, com toda a dor que um luto envolve, a dificuldade quando a gente perde um ente querido, isso existe de verdade, né? A gente sabe muito bem. Mas tem um ponto que é muito importante, minha gente. É perceber que tem situações que o melhor é mesmo a gente aceitar. Tem uma expressão bastante popular, inclusive, que diz assim, aceite que dói menos. É uma expressão popular, é um dito que a gente, é um ditado, né? Que a gente escuta muito. Mas veja, a tua irmã vendeu a casa que era o único vínculo que você tinha com a tua mãe. Primeiro, nós não temos, não é tão bom ter o vínculo com coisas materiais. Você tem um vínculo com a sua mãe. A sua mãe permanece viva dentro de você. Os nossos pais, eles não morrem nunca. Eles permanecem mais vivos do que nunca, sempre dentro de nós. Então, talvez seja interessante você ressignificar essa questão do vínculo. O vínculo com a casa não diz nada. A casa pode lembrar bastante a sua mãe. E essas lembranças estão dentro de ti. Então, aceite a necessidade de desfazer desse imóvel, de vender essa casa, porque a tua mãe está dentro de você, né? Ela partiu, a gente sabe que é bastante dolorido esse momento, mas o vínculo não é com os bens concretos, os bens materiais. Esse vínculo afetivo é com a tua mãe. E a sua mãe está dentro de ti, sempre, mais viva do que nunca. Já a relação por comida e por compras, né? Já que ela diz, olha, eu comecei a comprar bastante e comer mais depois que a minha irmã vendeu a casa que a minha mãe morava. Veja, muitas pessoas, elas exatamente por estarem lidando com um grande desconforto emocional, Então, aqui no seu caso, talvez uma dor, né? Por tristeza, por não aceitação do falecimento da tua mãe, a vida ficar um pouco cinza, esse momento difícil que o luto envolve, talvez você, diante dessa dor e dessa não aceitação, né? Do cenário que você descreve aqui rapidamente, você foi para a comida. Porque comer, tão como comprar, é um jeito de aliviar a dor emocional. As pessoas compulsivas, seja por comida, por compras, por álcool, por drogas, né? Compulsão, por que mais? Por sexo, por jogos, né? São formas que, de alguma maneira, enganam o teu cérebro, ainda que muito rapidamente, traz uma sensação de alívio, traz uma sensação de prazer, só que tem uma durabilidade muito pequena. Você sabe que depois que você come, depois que você compra, vem até mesmo uma sensação de arrependimento, fracasso, um sentimento de culpa. Mas, na hora em si, o impulso fala mais alto, não é? Na hora em si, Cíntia, é muito difícil me segurar. Quando eu vi, eu comi. Eu só caio em si depois que eu me arrependo. Ô, Cíntia, eu só percebo a barbaridade, o quanto eu gastei no cartão de crédito, quando chega a fatura para eu pagar. Essas são situações que eu realmente escuto muito nos meus atendimentos. Então, é muito interessante, primeiro, você ter a compreensão que tem uma dor, você está passando por um sofrimento devido à perda da sua mãe, uma dificuldade de aceitar essa realidade, o vínculo está com a sua mãe, que está dentro de você, você não precisa ter esse vínculo com a casa. Talvez o que você esteja tendo é apego a essa casa, né? Você sofreu por apego. A casa foi vendida, você não aceita, você ficou apegado a essa situação, e claro que isso trouxe todo um desconforto emocional dentro de você. E nesse cenário, comprar, tão como comer em excesso, são dois aspectos, né? São duas atitudes da tua parte que dão uma aliviada momentaneamente. A gente sabe, passa rápido, porque depois vem culpa, fracasso, eu não consigo, o que eu estou fazendo comigo, eu vou engordar, vou ficar sem dinheiro, tá? O interessante, então, minha querida, olhe para suas questões emocionais. Se esse processo de luto estiver muito difícil, muito custoso, já faz tempo que você está assim, está trazendo prejuízos para você cumprir com as suas atividades, as suas relações, você está evitando encontrar pessoas, busque por ajuda terapêutica. Faça um bom acompanhamento psicológico para atravessar esse momento tão difícil que a gente sabe que de fato é, tá bom? Espero que eu tenha ajudado você, tão como tantas pessoas que têm imensa dificuldade para aceitar a perda de pessoas queridas, familiares e amigos, e nesse contexto, em algumas circunstâncias, acaba descontando na comida. Não somente na comida, nesse caso, a pessoa também foi para as compras, né? Então, compulsão, o princípio da compulsão, de qualquer maneira, é sempre o mesmo. Buscar alívio para um desconforto emocional. E muitas pessoas, sim, que têm compulsão por comida, têm também compulsão por compras, como tem pessoas que têm a compulsão por álcool. Tem aqueles que também comem e bebem em excesso, comem e jogam em excesso, comem e fazem sexo em excesso, são compulsões. A base é sempre a mesma. Espero ter ajudado vocês que estão desse lado. Espero a tua curtida, que você possa comentar, que você possa compartilhar esse vídeo, talvez com pessoas que possam se beneficiar dessa mensagem. E se você não for assinante do canal, clica no sininho e garanta, sim, o recebimento de notificações de vídeos novos, assim que forem publicados por aqui. Um grande abraço e a gente se vê. Tchau, tchau.